E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Hoje é sábado, último dia do ano e a gente vai terminar o tão esperado quinto boss do Natal, né cara? Que é o Mago Noel. Finalmente o nosso camaradinha impostor vai pegar no cajado do Papai Noel, cara. Bora lá? Ó cara, já vai se inscrevendo no canal. Dá um like nesse vídeo aí pra dar aquela força. E bora conferir isso aqui. O que aconteceu aqui? Não conseguiu cuidar das coisas sem mim, é? Bora lá contar ele sobre o Péus Níquel. Esta arma é um aspirador de pó mágico. Ridículo! Quanto mais eu aprendo sobre ela, menos eu entendo o que fazer. Se o atacarmos, perderemos nossa magia. Como assim? A gente tem que atacar, não? Isso mesmo, mas também é verdade que um ataque direto é o que o inimigo menos espera. Se atacarmos todos de uma vez, a super arma não vai aguentar o poder que absorve e vai explodir. Tem certeza? Claro que ele tem certeza. Ele é um Mago caramba. E mais uma coisa, amigão, pra você ficar tranquilo, eu descobri que Péus Níquel tem umas comportas de energia. Agora eu entendo o que são. Plano B em caso de sobrecarga? Exatamente. Se destruirmos essas primeiro, com certeza a arma não vai sobreviver a um ataque direto. Pelo menos, às vezes, é bom trabalhar com alguém competente além de mim. Cyber! Leve a gente até as comportas de energia. Eu acho que o Mercenário Noel não vai gostar disso não, velho. Vamos ver lá onde é que é. Mano! Tive que juntar muito negocinho, muito enfeite pra poder pegar essa missão. Aqui, Mago Noel. Bora lá. Vamos ver. 55km. Vamos nos hidratar aqui, né? Ficar preparados. Beleza. Desta vez, não vamos fazer do seu jeito, mas do jeito inteligente. Alguns ficam para trás, cuidando do perímetro, para que ninguém escape para contar a Péus Níquel sobre a sabotagem. Você pode escolher dois ajudantes para a batalha. Quem serão? Pode ser o Urção Noel e o Cyber Noel, ou o Comerciante Noel e o Noel das Cavernas. Eu prefiro o Urção. Vamos lá? E agora, cara? Vamos pegar o Curvation. Estamos aí com as Armas da Morte. Bola de Energia. Aqui. Bola de Energia. Tem 8.400 de vida. Portão Trancado. Boneco de Neve Atirador. Car-ra-le-o. Mano, ó. A bola de Neve, ela... A bola de Energia, ela não dá dano. Mas ela tá com exclamação aqui, velho. E tem dois despertadores. Ô, mano. Os caras começaram a fazer barulho aqui. Bora dar um corte no vídeo. Esperar eles pararem. Tá foda, mano. Tem um serralheiro ali barulhando pra caralho. Enfim. Esse despertador que tá me preocupando pra caramba, mano. Eu vou me movimentar pra cá. E eu vou tentar matar esse boneco de Neve logo, tá? Bora finalizar o boneco de Neve. Ele é o que dá mais dano. E ele já morreu. Agora eu não sei o que eu faço, cara. Eu vou ter que quebrar essa bola, eu acho. É quase certeza, velho. Vamos ter que matar essa bola de Energia. Bora encerrar o turno aqui e ver o que vai acontecer. Cyber Noel se movimentou. O São Noel. Eu vou deixar o Corvo aqui escondido. Pra ser um crum. Ai. Invocou aqui uma porcaria, mano. Vou ter que tacar o bicho. Aí, demos o cabo dele. Agora vamos pra cá. Olha só. Tá carregando uma porra aqui, ó. Olha como é que ficou o despertador. Mano, isso não tá me cheirando bem. Não dá pra acertar mais nada. Mano, eu vou trazer o Corvo aqui. É, não dá pra fazer porra nenhuma também com o Corvo. Dá pra atordoar? Também não... Ih, deu pra atordoar a bola, hein. Não, na verdade não atordoou. Cara, vai ficar invocando essas porcarias aí sem parar. E tá carregando alguma coisa ali, ó. Olha só. Não dá pra acertar o despertador. Bosta. Vamos ter que encerrar o turno. Cara, o que vai acontecer nisso aqui, bicho? Aí, começamos a dar porrada na bola. Beleza. Traga o Corvo pra cá. Eu espero que esse relógio não enche agora, tá? Tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa ruim quando esse relógio encher. E aí? Tomei um tiro. Ele errou. Vamos lá. Matar essa porcaria logo. Antes que encha esse despertador aqui, velho. Muito provavelmente vai acontecer algo muito chato. Beleza. Cyber Noel vai dar conta aqui desse cara? Não, não deu. Que é isso, Cyber Noel? Ajuda nós. Bora lá, bate. E traga o Corvo pra cá. Nossa, tá invocando mais monstros. Tomou bastante dano. Olha só. Que é isso? Loucura leve. Chance de erro 90%. Car... Tralho. É. Não dá. Temos que passar esse turno aqui. Mano, pelo menos não foi tão ruim quanto eu pensei, tá? Não foi tão ruim quanto eu pensei que seria. Acertamos a cegueira. Não vai fazer nada nele, né? Mas pelo menos tirou um pouquinho de vida. Ó. O contra-ataque tá funcionando. O contra-ataque pelo menos... Eita, meu curvinho. Matou meu Corvo. Cara, eu vou tentar caminigando. Vai que eu acerto. Errou. Então, bora encerrar. Opa. Errou também, mano. Eitaque o Valkabix aqui nessa porra, hein? Ó. Pelo menos tirou um pouquinho de vida dele ali, ó. Deixa eu ver quando é que essa loucura leve vai passar. No próximo turno passa, hein? Bora aqui usar a pistola. Errou. Acertamos. Beleza. Encerra. Tamo sem loucura leve. Agora a gente vai mandar esse cara de vala. Agora ele vai de vala. Chamamos um porrado aqui. Coitado do opção. E aí? 980. Foi de vala. Base. Ganhando. Eita, forma atingido. Mas não vai dar nada. E aí? Ganhamos um pouquinho de loot. Vamos ver o que aconteceu. Grande luta, camarada. Ah, vendo você eu me lembrei de mim mesmo quando filhote. Como assim quando filhote? Obrigado. Mas ainda temos mais uma comporta de energia. Onde que é essa comporta? Agora, primeiro pega o loot do chão, né, cara? Cadê? Missões. A toca. Vamos lá. Se gratis, cara. Se gratis. Prepare-se. Ah, peguei assim, ah. Não gasguei agora. Ainda há uma segunda comporta de energia. Mesmo plano de ação. Escolha seus ajudantes, mas deixa aqueles que lutaram da última vez relaxar aqui em guarda. Então, vamos ter que escolher o comerciante noel, né? Bora lá. Vamos pegar aqui o... A raposinha, né? Raposinha. Beleza. Aqui tá a bola. Aqui estamos nós. Então, a gente já sabe que tem que ir direto pra bola. Bora lá. Nadamos aqui. Não tem como acertar ninguém. Vou acertar esse cara aqui, ó. Só pra gastar um pouquinho de energia. Nossa, ficou com muita energia ainda. Pudas. Olha só. Cavernas tá indo. Raposinha. Eu vou trazer a raposinha com a gente. Cadê a raposinha? Não dá pra se mover. Então, coloca uma discração aqui, ó. Beleza. Deixa ela aí bonitona. Comerciante levou uma porrada. Já tá invocando chatice aqui. Cavernas apanhou também. E agora é minha vez de se movimentar. Não dá pra acertar esse cara com a pistola. Então, também não vou fazer nada. Eu vou guardar a energia toda pra acertar essa porcaria aqui. Cerro. Matou uma ratinha em caverna, seu doente. Era pra você matar os... Os bonecos de neve fodidos aí. E, cara... Vou deixar a minha raposinha aí, tá? Deixar ela bonitinha aí, quietinha. Comerciante levou uma porrada. Eu levei uma porrada. Essa porcaria foi curada. Mas curada zero de vida. Que doideira. Olha só. Chegamos, hein? Porrada total agora nessa por... Ah, não! Por que que eu não posso acertar? Por que que eu não posso acertar ele, cara? Por que que eu tenho que fazer aqui, tio? Eu não tô entendendo. O que que eu vou ter que fazer aqui, cara? Será que eu vou ter que vir pra cá? Mas no próximo turno... Eu sei que não vai dar régua ficar aqui. Vamos deixar a raposa aqui perto. Se precisar dela... Ela tá aí pra ajudar. É, eu vou ter que caminhar pra cá, hein? Bora lá. 100%. Dois tiros de minigun. E... Tá ok. Vamos encerrar. Eu vou tentar tirar o meu personagem daqui. Agora. Porque provavelmente esse round aqui vai... Ter aquela palhaçada lá de... Deixar o cara turdoado. Vamos trazer aqui a raposinha. Ah, é. Não posso atacar com ela. Quando eu faço invocação. Tô viajando. Deixa ela lá quietinho. Ó, o cavernas tá lá atrás, mano. Eu nem vi ele indo pra lá. Matamos o cara. Ah, não. Eu fui atordoado já. Caramba. Então não adianta eu fazer nada, né? Gastar um PA aqui e... Sai de... Sai de perto não. Fica aí. Fica aí, meu. Matou minha barata, cavernas. Era pra você matar os bonecos. Bora matar esse cara aqui que tá com meia vida. Ih, não deu. Muito forte. Ah, beleza. Tá com os dias contados aí. Já tá chegando a hora que vamos derrotar esse cara. Todo mundo perdeu vida, meu Deus. Ainda bem que isso aqui não explodiu. Vamos lá. Boa. Acertamos um tiro de minigun. Bora encerrar porque... O próximo é certeza que a gente erra. Boa. O necinho de neve ali tá lascado. Agora a gente dá uma corradona nele. Ah, aí errou. Agora a raposa pegou. Deu dano? Não, não deu, hein? Cara, eu tenho chance de errar, mas vou tentar com a minigun. Eu vou tentar com a pistola, né? Três... Três tiros. Tem mais chance de acertar do que um só de minigun. Olha lá. Erramos um. Erramos dois. Ó, pelo menos um acertou. Imagina aí. Se for um tiro só de minigun e você erra. Você não deu dano nenhum. Ó, a caverna deu bastante dano. E agora a gente mata ela. É impossível essa porcaria ficar viva. 172. Raposinha muito fraca. Não faz diferença. Esse round aqui... Esse cara vai morrer. Ah não, minha raposa. Vai ferir meus pés de tudo, cara. 128. Agora a gente vai na pistolinha. Matamos. Agora a batalha é final, hein? Batalha é final. Encerra. Ho, ho, ho. Ótimo trabalho. Já minimizamos os riscos? Espero que sim. O que vem a seguir. É hora de dar ao vácuo de entropia de Pels Níquel. Mais magia do que consegue sugar. Vácuo de entropia. Essa é a super arma deles. Meu Deus. Oxe. E ao... Que viagem. Esse cara é retardado, mano. Esse cara é o brasileiro, velho. Sério. Vamos ver o que tem aqui no chão. Cata essas porra. Ô, vamos ter que curar o corvo aqui. Eu vou usar o corvo, tá? Bora aqui alimentar ele. E curar. Vou alimentar a raposinha também. Só que ela não vou curar, não. Ela se vire. Bora lá, né? Última parte da missão. Fizemos tudo o que podíamos antes da luta contra o Pels Níquel e sua super arma. É hora de enfrentá-lo. Bora lá, cara. Ansioso. Será que eu morro? Impostor vai pegar no cajado agora, cara. Pegamos a uma escada de gelo que leva ao subsolo. O lugar está replante de enfeites de Natal carbonizados e caixas de presentes rasgados. Vamos lá, descer as escadas. Ih, olha o bichão aí. Ah, olha só quem viu me visitar. Trouxeram presentes? Haha. Não, não tem problema. Eu queria mesmo descobrir como minha arma suga a magia de criaturas vivas. Caralho. Vai me sugar, porra. Logo cedo, é meio dia agora, mano. Você vai me sugar aqui em plena luz do dia? Que isso? Vou pegar o curvão. Cara, essas armas... Eu posso usar a bazuca, mas eu vou usar essas aqui mesmo. Caralho, velho. O que é isso? Ó, temos aqui bastante aliados. E temos duas bolas de energia. Tem essas torrezinhas aqui que eu não faço ideia do que elas vão fazer. Mas, eu acho que o jeito é a gente matar essas porcaria aqui, né? Para lá, começar atirando. O que é isso, cara? Será que é a arma dele? Provavelmente, essa aqui é a arma. E aqui é o catalisador de energia, sei lá. E puxa a energia. Beleza, vamos lá. Aos poucos, detonar essas bolinhas. Péus níquel não é muito forte. Mas, eu sinto que vai acontecer alguma coisa aqui, velho. Fui curado, hein? Fui curado. Eu vou trazer o corvo aqui. O ator do... Ah, não. Sei lá, velho. Vou bater normal. Bate normal. Agora, eu trago o corvo para cá, longe de todo mundo. Olha! Ele soltou um fogo aqui. E essa paradinha jogou uma bola de neve que tirou oito de vida. Que porcaria. Beleza, vamos encerrar. Dê um tiro de minigun. Que isso? Ah, mano. Tomou o urção para si, cara. O urção ficou dele. Eu não tinha percebido. Bora tentar atorduar o urção aqui, mano. Para ver se um efeito sobrepõe o outro. Eu não quero perder o urção logo de cara. Deixa eu ver aqui. O urção. Vai durar só um turno. Então, logo, logo o urção está de volta. Só que aí, se a gente ficar batendo nele, não vamos conseguir usar o urção, né? Mano, vamos quebrar isso aqui. Isso aqui para a gente não ter chance de errar um tiro de minigun. Eu vou movimentar porque quando eu movimento eu tenho mais chance de esquiva. E também aumenta o meu dano pela habilidade que eu tenho. Cavernas, pegou o cavernas, cara. Ah, não. Para de pegar meus amigos. Bora que cegar o cavernas para ele não conseguir bater em ninguém. Ah, mas aí eu fudei a vida dele também. Mara que o cavernas não morra. Ah, pegou o urção de novo, cara. Pelo amor de Deus. Bora lá. Detona essa porra aí. Vou me movimentar para cá. Olha só. Chance de esquiva aqui. Qualquer porcentagem que aumenta é bom. Errou porque estava cego. Ainda bem que eu ceguei ele. Eu não vou matar o urção, tá? Não vou matar o urção porque senão ele vai pegar outro personagem. Deixa o urção aí de boa. Comerciante no ar não está fazendo porra nenhuma, né, velho? Ah, não. Pegou o cyber. O cyber tem um dano desgraçado. Olha, essas porra não morrem. Caralho. O bicho bate forte. Bate forte nada. Não tirou quase nada da minha armadura. Cavernas recuperou. Ah, não. Matou cavernas. Caralho, velho. Matou cavernas. Puta que pariu. Por que que matou cavernas? Agora tem dois dominados aí. Ei, lasqueira. Bora ver, né? Ih, lá se vai o urção. Tomei porrada, mas está de boa. Bora aqui. Bate normal para dar mais dano. E vem para cá a Corvation. E agora? Pegou o comerciante no ar. Ainda bem que o comerciante no ar é um bosta. Que não faz porra nenhuma. Detonamos já a primeira bola. Beleza. A máquina está semi-destruída. Para onde eu vou? Eu vou me movimentar para cá. E estamos safe por enquanto. Vamos encerrar. O comerciante no ar vai de base. Vai de base. E agora? Quem é que vai ser pego, mano? Mano, será que eu consigo bater no pé os níquel? Consigo, hein? Olha só. Mas não adiantou muita coisa. Não adiantou nada, na verdade. 100% de chance de acerto. Vamos nos movimentar para cá. Não consigo fazer nada. Encerra. Tomei uma porradona do Cyber. Cyber safado. Cyber morreu. Agora vai pegar o... O Mago Noel, cara. Só resta o Mago Noel agora. Não atordua, né? Bora ver. Ficou atordoado, né? Bora ver se pelo menos o Mago Noel a gente consegue salvar. Olha só, mano. Dava para eu ter atordoado o pé os níquel antes. Ou não, né? Porque só deu para atordoar depois que matei esse negócio daqui. Vamos colar aqui. Um tiro de minigun e um de pistola, provavelmente. Não, vai ser dois tipos de pistola. Beleza. Agora só resta o pé os níquel. Safadinho. Bora lá, ver se a gente consegue matar ele. Ou se ele vai correr de novo, né? Eu acredito que ele vai correr de novo. Fui curado. Porra, vamos aqui. Sinisco. Batendo nele. Eita, errou. Mas ok. Por que que meu povo morreu? Por que que meu povo morreu, cara? Eu não entendi. Ah, mano. Esse cara vai fugir, velho. Ah, não, velho. Que isso? Que isso? Eu errei o tiro. A queima a roupa. Errei o contra-ataque. 90%. 105. E aí? Porra, Magnoel. Bate no cara, Magnoel. Matrimo. Matamos o pé os níquel, porra. Bando de papais noéis imbecis. Pé os níquel estúpido. A máquina, vocês a destruíram. Enfim, não importa. Não acabou. Vamos ver o que vocês farão agora sem magia. Como assim? Você de novo? Mas a gente não tá sem magia. A gente tem magia. Sobrou pelo menos o Magnoel. Você vai me ver de novo. Em seus pesadelos. Frost joga pé os níquel no ombro. Tira algum detalhe brilhante dos esprostos da arma. E sobe as escadas correndo pelo lado de fora. Persiga Frost. Ah, não. Acredito que ele fugiu com pé os níquel, mano. Um redemoinho de neve me derruba. Parece vir do nada. Levante-se e persiga Frost. Outra vez uma parede de neve me joga pra trás. Não adianta. Frost é inteligente. E agora está com a parte da super arma que sugou nossa magia. Caralho. Mas a gente não tá sem magia. Pelo menos eu tenho minhas balas, né? Saí daqui... Ah, não, cara. Saí daqui antes de que fiquemos presos pela neve. Estou pagando o preço por me envolver com você. Como assim? Ah, o plano foi todo dele? O plano foi dele. Agora está pagando o preço por ter se envolvido comigo. O que é isso, cara? Bom. Ganhamos o século? Não. Tem a continuação ainda, ó. Tem a continuação, cara. Derrotamos pé os níquel, mas o malvado Frost se apoderou de energia mágica que liberamos. Tenho que conversar com meus colegas papais noéis sobre o que faremos a seguir. Vamos lá. Tomar uma água aqui, cara. Sinto o traço da magia que foi roubada de nós. Frost se escondeu em algum lugar próximo e está à nossa espera para contra-atacar. Então vamos atacar. Nós gastamos quase toda a nossa energia naquele vácuo. Cair direto na armadilha de Frost não é apenas loucura. É suicídio. Você está sugerindo desistir? Que outra escolha temos? Nossas contas já estão com saldo negativo. Ah, eu tenho muita bala ainda. Ah, que seja. Vou ficar preso aqui com você de qualquer jeito. Posso sugerir um plano idiota também. E se redirecionarmos o seu portal direto para o esconderijo do Frost? Meu portal? É, aquele que você esteve esse tempo todo, gênio. Não temos energia para mais do que isso. E aí, quando você estiver no esconderijo de Frost, você só terá a si mesmo em quem confiar. Posso fazer isso sozinho? É claro que eu posso. Como se houvesse outra opção. Certo, garoto? Cabeça erguida. Acho que você tem uma pequena chance. Decore a árvore uma última vez, enquanto eu preparo tudo. Caralho, mano. Quer dizer que agora eu estou sozinho, velho. Ganhei o cajadão aí. Só que eu não vou pegar nele. Não vou pegar nele. Que é o cajado do impostor, né, cara? O impostor que vai pegar no cajado aí. Mano! E agora? E agora, cara? Precisamos de... 220. Temos 40. Acho que vai ser uns 3 dias para pegar isso aqui. Eita, porra. Será que vai vir agora? Será que vai vir mais um ajudante? Acho que não, hein? Acho que o Magnoel é o último. Mano do céu. Batalha é fudida, cara. E é isso, mano. Chegamos ao fim de mais um vídeo. O próximo aí da saga do DR vai ser a batalha contra... Sei lá. A última batalha, né? Contra o Frost. Já que o Pelznik a gente já matou. Não é possível que o Pelznik vai voltar, né? Porra. Por que que a gente deixou o Pelznik eu fugir, mano? Se ele tinha sido derrotado. Eu não entendo. Que viagem, velho. Enfim. Se inscreve no canal. Curte o vídeo aí. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Até mais. Bom final de ano, cara. O último dia do ano é hoje, mano. Caralho. 2022. Pelé morreu. Guerra na Rússia e Ucrânia. Brasil perdeu a Copa. É, cara. É muita coisa, hein? Loucura. É. Valeu. E até o próximo vídeo. É, cara.